E aí E aí E aí E aí E aí Você tá quietinho hoje E aí E aí E aí E aí E aí Tá correndo? Tô Tá cansada? Olha aqui gente Um Dois Peraí E Já E Olha o gramado, aqui é o que os jogadores ficam. E agora estamos dentro do museu do futebol, olha que legal. Vem bebê. Ó Pelé, Garrincha da seleção brasileira. Amém. Olha que lindona a taça A taça de 11,5 Olha Top Xelma Sacks Obrigado. 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 Vamos ver. Obrigado. 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 Elas mexem, ó. Você pode girar, ó. Ó as meninas jogando futebol aqui. Bianca, aqui, ó. Meninos. Vire aí, Cláudio. Pedro Flávio Virei com o Pedro Ai, meu Deus Tudo esse líder Vira aqui, Bibi Bibi, faz um X pra mim Faz um menino aqui embaixo Aqui, Bibi, levanta Garota Virei com o Pedro 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 Um empate era suficiente A euforia tomava conta do país 1 a 0 Brasil A Copa é Nossa E você viu lá? Esse estádio foi construído para a Copa que teve aqui no Brasil Estava na final O Brasil perdeu na final O Brasil perdeu na final Tchau 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 o olé é do mestre é? olá lançar o gal da noiva de letras a du máis alá ben tí men Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, vamos achar os príncipes? Não, a gente já achou. Quem é? Eu sou o príncipe? Ah, não. Pode ser, por favor. Tá bom, princesa. Olha o cavalinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma